Oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa de linguiça com batata assada que fica uma delícia aproveitando vou mandar um beijo para Maria Eduarda a Mel e a Emily beijos primeiro vou fazer aqui um molho para temperar a batata tá eu tô usando aqui 200 gramas de molho de tomate pronto vou colocar aqui três colheres de sopa de maionese uma pitadinha de sal o sal é a gosto tá e vou colocar também um pouco de orégano a gosto tá misturar aqui e pronto agora vou colocar aqui seis batatas pequenas tá gente eu cortei elas assim tá ó peguei uma batata e cortei em quatro vou colocar aqui no molho e agora vou pegar aqui uma forma tá eu untei só com óleo bem pouquinho nada mesmo praticamente quase nada tá agora eu vou colocar aqui um quilo de linguiça toscana eu coloquei toda a linguiça agora eu tô colocando aqui a batata temperada na maionese tá gente eu coloquei toda a linguiça agora eu vou colocar aqui por cima o restante do molho tá e pronto agora eu vou cobrir aqui com papel alumínio vou levar o forno por 40 minutos com papel alumínio depois de 40 minutos eu vou tirar o papel alumínio tá e voltar ela para o forno daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como ficou tá olha só gente já ficou prontinha eu deixei 40 minutos no forno com papel alumínio tá depois eu peguei tirei o papel alumínio e deixei mais 55 minutos no meu forno a 180 graus porque o meu forno a 180 graus ele é bem baixinho mesmo tá vou pegar aqui um pouco para vocês verem pegar batata aqui para vocês verem soltou aqui da minha mão olha só vou cortar aqui para vocês verem como que fica tá olha só olha só a batata como fica molinha ó bem molinha pegar aqui um pedaço da linguiça ó bem molinha também ó delicioso gente fica muito saborosa a batata fica é uma delícia também muito gostosa mesmo pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo